Música Quando o meu tempo de lutas passar Quando o meu Deus para si me chamar Gato perante Jesus rei de estar Glória perenhe será para mim Sim há de ser Glória pra mim Quando puder o seu rosto virar Boa de ser grande Glória pra mim Quando por graça do seu grande amor Eu alcançar o infinito favor De para perto do meu Salvador Glória perenhe será para mim Sim há de ser Glória pra mim Glória pra mim Glória pra mim Quando puder o seu rosto virar Boa de ser grande Glória pra mim Música Muitos amigos ali rei de achar Paz, paz, alegria, eternal, bem-estar Mas quando o meu Salvador me saudar Glória perenhe será para mim Tinha de ser Glória pra mim 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 Quando puder o seu rosto virar Glória pra mim Glória pra mim Pode ser grande Glória pra mim Glória pra mim Glória pra mim